Coimbra Ainda Coimbra Onde uma vez Com lágrimas Se fez A história Desta Inês Tão linda Coimbra Das canções Tão meigas Que nos põe Os nossos Corações À luz Coimbra Dos doutores Para nós Os teus cantores A fonte Dos amores És tu Coimbra É uma lição De sonho E tradição O lente É uma canção E a lua A faculdade O livro É uma bunda Só passa Quem souber E aprende-se a dizer Saudade Coimbra Coimbra É uma lição De sonho E tradição O lente É uma canção E a lua A faculdade O livro É uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se a dizer Saudade Saudade A A A A